O Arquofa Chia... Minha Cônia, por favor de Mateus... Deixa eu dizer, só uma cruz do meu mundo. Ói... É a minha Vila na boca da gente Tá no meu pé deứng... Tá no meu pé de thinking... É, gente. Ó, quem vai fazer a minha Cônia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.